E aí rapaziada, cês tão bão, espero que sim, porque hoje é a continuação, dó rumo ao estrelato, o treinador recebeu uma notificação que, a copinha começara hoje, nosso grupo está assim, nosso primeiro jogo será, contra o Cruzeiro, enfim bora pro vídeo. Foi muito fiel, Varumani, eu perdi, foi morar no seu novo... Começou o jogo. Já recebi o passe. Olha uma chance de gol. O goleiro pegou. Olha o gol. Olha mais uma chance. Retiro o que eu disse. Agora sim uma chance. Golaço. Olha o contra-ataque deles. Olha mais uma chance minha. Na trave. Olha gol. Gol. Olha a chance deles. Fim do primeiro tempo. Começou o segundo. Olha o gol. Primeira assistência na... Base do operário. Olha o contra-ataque deles. Aí não é goleiro. Olha a nossa chance. Olha a chance deles. Olha isso aí, eu sou um milhão do meu vídeo Olha a minha chance Mais uma Gol Olha a minha chance Olha a chance Acabou o jogo Dirigindo meu carro Dirigindo meu carro Eu vou atrás Dirigindo meu carro